Música Dona inga oi tuku faka o Pai te kui, fai te lomo Fai aki pete faka kodoro Mote faka kata faka mahoro Música Música Fai aki pete faka Música 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 Doe faca, pito, eco, doe pé Ae sim e a tuta um aere Ae sim e a tuta um aere Ae sim e a tuta um aere Ae sim e a tuta um aere